Já muitos disseram aqui hoje que esta crise traz as desigualdades ao de cima e põe-nas a nu, mas uma destas desigualdades é a culpa dos governos do PS. E eu refirmo, não, é claramente culpa dos governos do PS, porque isto não existiria se não tivesse ouvido uma obsessão ideológica de acabar com mais de 70% dos contratos de associação que havia no ano de 2016. E hoje, por causa disso, há alunos em zonas mais remotas, os senhores riem-se, provavelmente não conhecem ninguém nessas zonas remotas, em zonas mais remotas, que vão para escolas mais longe que o que seriam, não, por acaso conheço, não sei se a minha vida, se calhar diz isso muito bem. E colpam o Sr. Deputado, por favor. Não, eu vou tentar usar a parte extrai-me um bocadinho, embora também os aprecie. E então, alunos nesta situação vão certamente ter que ter aulas de décimo primeiro e décimo segundo, se tiverem o azar de viver numa zona de remota, e estarem nesta situação, vão ter uma necessidade de se deslocar para uma ou duas aulas por dia, às vezes não é isso, com desquilómetros de distância e com transportes esparsos. E, portanto, o que esta obsessão ideológica fez foi prejudicar exatamente os mais carenciados. Não é que eu seja um enorme fã dos contratos de associação, mas reconheço que tem este efeito. Mas mesmo se não quiserem ressuscitar essa figura, porque vos faz impressão o nome, tenham os contratos simples de apoio às famílias. Usem esses, alarguem-no, porque isso tem permitido a muitas crenças carenciadas, e alunos carenciados de famílias com mais dificuldades, conseguir suportar o pagamento de mensalidades em escolas de douta forma não poderiam fazer. Não têm opção ideológica, não vamos prejudicar os alunos com essas situações, só porque as pessoas resolveram que toda a gente tem que ir para a escola que o Código Postal indica. E isso não é, certamente, uma maneira de promover a igualdade de oportunidades. Muito obrigado.